o bicho bruto o garoto aí pessoal voadorzinho ó agora aí bicho bruto uma varinha agora oi o rapaz piranha é o bicho escapou caiu dentro d'água vamos lá buscar mais pôr o minhoquinha aqui o peixe o peixe ó ou para atacar a zona calma 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 isso é bonito então piscaria assim que tá boa colocar meu aqui ó também pode sair piau tá pescando aqui muita pedra no meio do rio pode ter uns piauzinhos brutos e acompanha aí pessoal, estou aqui hoje fazendo uma pescaria hoje eu vou usar aqui minhoca uma varinha de bambu para estar fazendo uma pescaria aqui acompanha aí, se você gostar do vídeo inscreva no nosso canal deixa seu like se não gostou, deixa seu dislike aí aqui ó, riozinho rapaz, bonitinho agora ver o que vai sair aqui bonito pessoal, é agora ver o que vai sair aqui acho que vai dar peixe bruto ó, amanhã ó, agora vem ó, rapaz, olha que bonita olha que bonita olha que bonita rapaz aí pessoal, bacana ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó eita óbvio se o nome dessa aqui não é bonitona ó, 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 ó pra vida vai lá garotinha oi, ó é isso acompanha aí pessoal, se você gostou do vídeo já vai deixando seu like seu like escreva no nosso canal por enquanto nós estamos aqui fazendo essas pescarias lambari, peixinho pequeno em breve aí nós estamos, vamos estar fazendo uma pescaria no rio aí, rio grandes aí pessoal tem aqui rio Xingu, triunfo, bala, iriri, então ali muita pescaria boa aí, nós estamos sem condução por enquanto se eu ver logo nós vamos estar equipado aí para trazer pescaria de peixe grande aí, peixe bruto aí para nós, mas olha aqui ó, as piabinha aqui estão causando terror aí pessoal, tratei de ponto, vou testar agora desse ponto aqui ó, tá indo na minha boia olha aqui o meu Mário ó, quer comer a boia vamos, opa olha aqui pessoal, opa, já veio uma, olha aí, ai moleque, não sei o nome desse lambari não sei o que não, para vocês, pelo nome dele aí ó, se quiser deixar no comentário aí, só tá, ah bicha bruta, essa tá vindo na boia, ó, ota, oi, mais uma, só filé, olha aí, olha aí, que bonita, coloração da bicha, ó, bonito demais m also, dáira, a goia Agora vem Carro garoto Olha aí Coloração da bicha aí pessoal Muito bonitinha Pra vida Se tiver gostando do vídeo aí pessoal Já deixa seu like aí Seu comentário Muito importante pra nós aí Até mais Já roubaram foi minha isca Você é bruta Você é bruta Você precisa de ver Olha Aê garota Mais uma aí Só o filé Só o do joga meus amigos Solta Aí Aqui não Bora Bora Aí meu parceiro aí na pescaria E aí vamos São piau Ó O cara pegou um piau Dá pra você ver Piauzinho aí galera Peixe bruto hein Piauzinho Parece que vai ser bom Vixe maria Os lambari já Botar no doze pessoal Já foi Já foi Rapaz Olha aí mais uma Moleca Calma 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 Vixe bruto hein Vamos lá Puxa Calma aí até que engatada olha ai barizão considerado ué cheguei na boca do traíra oh mais uma caiu oh é uma atrás da outra ué só amarizão tope cheguei pronto oh rapaz e agora uma jaconda galera vixi maria engoliu tudo o anzol o 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 é o o o o o o com o esse acompanha o próximo vídeo aí vai fazer uma pescaria tinha com com esse lambariço não com isso artificial Bora ver qual que traz mais resultado aí aí bacana mas aqui e pronto frito tá garantindo parece que é grande ó e escapou uns pial bonito ali viu foi esse ponto aqui né aqui nesse ponto é só um tocado no capim joga lá beirão do capim que eles vêm né é isso aí se tiver gostado do vídeo aí inscreva nosso canal aí galerinha caso vormoca aí na sua amiga e nosso canal inscrito sei fácil que nem ele aí inscreva nosso canal agora para pescar ó eu consegui pegar um peixe bruto aí galera o tamanho desse piau meu amigo velho aqui pensando no leque bruto aí o piausão três pintas é bonita é como bonita e se o pessoal estiver gostando do nosso vídeo aí inscreva nosso canal seu like seu comentário e aí